Bom, hoje, de acordo com o calendário, é o dia nacional do doador de sangue. É isso, a importância do doador de sangue para a gente, para o município, enfim, para quem precisa do sangue é de suma importância. A gente vai conversar com a Janaína Costa, que é enfermeira aqui no Banco de Sangue, para falar um pouco mais da importância de você em casa ser um doador. Para a gente é muito importante. Hoje é o dia do voluntário de doação de sangue. E hoje nós começamos o dia já bem animadinho. 15 para as 7 já tinha doador aqui. Isso é muito importante, né? Cada um fazer a sua parte. E nós estamos esperando todos aqui que queiram vir. Nós vamos trabalhar hoje até uma hora da tarde. Na verdade, então, a gente falou hoje que hoje é o dia nacional, enfim, mas dia de doar sangue é todos os dias, não tem dia certo. Exatamente. Todos os dias é dia de doador de sangue, porque é uma pessoa que vem aqui prestar a sua solidariedade, não ganha absolutamente nada em troca, né, da sua doação. E é realmente alguém que merece ser reconhecido e a gente aqui agradecer a todos os doadores que vêm sempre nos socorrer. Então, através de uma bolsa de sangue, a pessoa pode salvar quantas vidas, Janine? Na verdade, muitas. Aqui em Rolim a gente consegue salvar 3, 4 com uma única bolsa. Mas, em grandes centros, até muito mais do que isso, né? Porque o sangue a gente fragmenta e aí ele vira um concentrado de hemácia, ele vira plasma, ele vira plaquetas, ele... a gente separa os fatores da coagulação, o 8, 9, o 8Y, tudo a partir de uma bolsa de sangue. O crio precipitado e outros componentes. Hoje o município de Rolim Moro, dá para ter uma noção de quantas pessoas que são voluntários que vêm fazer a doação de sangue? Então, nós temos mais de 23 mil cadastros, mas por mês nós temos uma demanda de cerca de 200, 250 pessoas mensais. Então, assim, se cada um doasse duas vezes ao ano, a gente não precisava nem estar pedindo doadores. Mas a gente sabe também da correria do dia a dia, né? Que nem sempre podem vir e a gente tem ligado para os doadores, ligado pontualmente, principalmente para os negativos, para lembrar, olha, já está na data de fazer a sua doação. E para doar sangue é muito simples. A pessoa, estando com a saúde em dias, pode doar a qualquer hora? Sim, pode vir, doar, vai fazer a fichinha lá na frente, né? E fazer a doação. A gente só lembra aqui, se teve Covid ou dengue, 30 dias tem que estar com a saúde boa, né? Para poder vir. Se tomou a vacina do Covid, tem uma diferençazinha de dias entre uma e outra? Uma semana. Uma semana vale para todas, já está liberado para doação, quem tomou a vacina do Covid. Tem que estar bem alimentado, tem que ter dormido bem na noite anterior à doação. Isso é muito importante. Agora, no dia 11 de dezembro, a gente vai estar fazendo um sábado, o período da manhã e a tarde, das 7 horas às 17 horas, 5 horas da tarde, para estar fazendo as coletas de doações, né? É muito importante que quem tiver disponibilidade, vontade, quem nunca doou e tenha o interesse, né? Tenha uma curiosidade de saber como funciona, que venha ajudar a gente. Até porque nós precisávamos fazer uma ação aqui em Rolim de Moura, agora que, assim, o Covid, apesar de não ter acabado, deu uma estabelecida nos casos, está dando para a gente voltar a fazer nossas ações de coleta. Então, aproveitando que final de ano agora tem as festas, tem o Natal, Ano Novo, muito acidente, sem contar... A gente tem os pacientes, né, que tem alguns casos de câncer, que acabam precisando tratar uma anemia mais severa. Então, assim, não é só importante ir pensando em causas de urgência e emergência. Tem os nossos pacientes, que tem alguns quadros da parte de hematologia, algumas doenças de coagulopatia, precisam exatamente de alguns fatores, igual a enfermeira Janaína falou, que tem a separação de alguns fatores no sangue. Então, é bem importante mesmo, não só nessa final de ano, não só quando tem, assim, o Dia Nacional, o Mundial do Doador. É importante sempre a gente ter pessoas que queiram salvar vidas e venham voluntarinhar. Agora, para quem está em casa acompanhando a gente, né, fala um pouquinho. Você veio para a Rolinha agora, né, quem é a doutora Marissa, na verdade, né? Porque as pessoas em casa possam conhecer você e possam já se, né, vir aqui realmente para... Não, eu vou lá porque agora tem uma pessoa especial lá para atender a gente. É, me chamo Marissa, eu vim há oito anos, né, completa agora em janeiro, oito anos para Rondônia. Morei em Cacoal por seis anos e meio, fiz faculdade, me formei e aí apareceu o Rolinha de Moura na minha vida, foi Deus mesmo. E gostei da cidade, passava aqui, na verdade, para poder trabalhar e falei assim, olha, é uma cidade boa, vai me dar um conforto. Achei o pessoal bem acolhedor, decidi ficar um pouco as raízes. Então, já tenho um ano e meio em Rolinha e prestei serviço no município e agora vim para o Banco de Sangue, justamente assim, para fazer um acolhimento, né? Estávamos precisando de um médico para assumir aqui, porque não faz doação sem ter médico no local. E é muito importante, a gente, às vezes, tendo um contato maior com os doadores, a gente conhece muita história bonita, né, de pessoas, netos, filhos, que falam assim, ah, doutora, eu decidi vir porque meu avô precisou, minha mãe precisou. E aí você vê que é muito bonito essa solidariedade, essa questão que vai passando e a pessoa tem um sentimento de gratidão e por isso quer ajudar outras pessoas. Às vezes tem uma situação ou outra, porque a pressão, às vezes, fica um pouco ansioso, sobe um pouquinho e tudo, aí a gente vai conversar para ver. E a gente percebe o quanto é importante para quem está aqui, às vezes eles ficam chateados, que a gente pede, olha, faz um acompanhamento, vamos fazer um acompanhamento, vamos ver como vai ficar. Assim que a gente entender se é só do nervosismo que melhorar, você retorna, a gente, ele fica, meu Deus, mas será que eu não vou poder vir? Eu falei, não, calma. Então, assim, nesse um mês que eu assumi o banco de sangue, a gente tem tido bastante histórias, assim, é muito reconfortante você estar num lugar e perceber que as pessoas confiam em você, querem muito ajudar e deixam sua saúde à disposição, né. A gente teve alguns casos, assim, de chegar os pacientes, os doadores, os voluntários, ter alguma coisinha, assim, de momento na triagem, né. Aí a gente faz o acolhimento, vê o que está acontecendo e tem sido, assim, um privilégio gigante, inclusive porque acaba estendendo a parte clínica, né. Eu, particularmente, falei, olha, se você quiser eu te ajudo, então vamos cuidar dessa parte que vamos conseguir doar esse sangue, sim.